Chegamos, minha moçada. Chegamos, galera, aqui em Alvorada do Sul, no Paraná, meu povo. Alô, minha porra. Cocama. Cocama. Não era coama. Cocama, agora. Cooperativa. Cafeira. Cooperativa Cafeira. De Maringá. Não, lá é Cocamar. Cocamar. A direita. Ah, tá. Tá certo. A cidade está à esquerda, está a manoeuvrar à direita? Tá louca? Primeiro de maio, Londrina. Galera aí vai para Londrina. Estão cortando por aqui para livrar o pedágio, eu acho. Não tenho certeza, também não posso acusá-los, Logan. Em 500 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Joaquim Vento Alves de Lima. Ó, quatro e meia da tarde, o escritório vai fechar às cinco. Não vai dar para pedir nota hoje. Vamos reservar logo um hotel, porque senão nós vamos ter que dormir no relento e eu não quero dormir na cabine da Fiorino mais, que da outra vez eu fiquei com a dor lascada nas costas. Olha o tamanho daquele camarada que está pescando lá, olha o caba pescando ali, vocês estão vendo lá, olha a camisa azul, olha a forga do cidadão pescando nessa chuva, vai pegar um resfriado, olha o camarada pescando ali, nem dá bola para a gente, nem liga que está filmando aí. Chegamos, galera. Chegamos em Alforada do Sul, meu povo. Joaquim Vento Alves de Lima, tem um mercado aqui que nós fizemos, quer ver na entrada? Não, vai lá na outra rota. Essas cidades do Paraná são todas parecidas umas com as outras, essa aqui mesmo, já lembra Moreira Salles, lembra Tuneiras do Oeste, lembra Mar Luz, Goiri. E aí, Sobradão vendendo ali na avenida. Vire à esquerda, na Alameda José Maria de Oliveira e... Galera, já já não é em volta.